Fala pessoal, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos Sexta-feira abençoada, olha que dia maravilhoso gente, fala a verdade, que dia maravilhoso Bora lá, chega pra bater um papo comigo Bora pegar um cafezinho, toma um cafezinho, vê esse dia lindo que está fazendo Quase não tem nuvens no céu, um sol radiante, bora lá bater um papo sobre cachorro, trocar uma ideia Hoje eu tenho um sermão, hoje eu tenho um sermão pra dar pra vocês aqui, pra vocês não Porque vocês que acompanham aqui o nosso trabalho, vocês são pessoas que cuidam bem dos animais Vocês são pessoas que cuidam bem dos animais, tá? O meu sermão é para pessoas que às vezes não cuidam tão bem No entanto, vou falar algumas coisas que eu sei que tem gente aqui que faz errado Tem muita gente aqui que faz muita coisa errada Aos meus conceitos, dentro dos meus conceitos de como cuidar corretamente dos animais Então, vou dar um passo a passo pra vocês, pra ajudar vocês a aprenderem a cuidar dos animais De vocês, para não cometer alguns erros Como eu falo, como médico veterinário, eu vejo que a maior parte dos problemas de saúde dos animais São problemas que podem ser evitados, problemas que podem ser resolvidos de forma simples em casa Podem ser prevenidos na maior parte das vezes, tá? E é isso que eu vou fazer com vocês Vou dar dicas de como vocês podem cuidar corretamente Principalmente no quesito de alimentação Alimentação, beleza? Quem tá comigo aqui? Deixa eu ver Primeira vez aqui comigo, digita um, 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 um Aqui nos comentários, coloca aí um, 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 um Se é a sua primeira vez aqui comigo Se você já me assiste, já acompanha o nosso trabalho, digita dois, 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 dois Quem assistiu a live de ontem? A live ontem? A live da manhã que a gente falou sobre gengibre? Quem assistiu? Digita aí, três, 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 três Ou a live da noite, ontem, que nós falamos sobre problemas de vômito Vômito e regurgitação, quem assistiu? Digita aí, três, 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 três Quem assistiu? Digita um, um, se é a sua primeira vez Digita dois, 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 dois Se você já assiste com a gente aqui Janete, seja bem-vindo, bem-vinda Judite, Maria Washington, Matheus Manhani Manhani, é isso? Manhani Ita, Itamarte Blue, R Blue Rosana Lê Lupin Jorge Fátima Vanessa Não consigo ler todo mundo, mas bora lá Vamos bater um papo e trocar uma ideia aqui Beleza? Posso começar? Antes de mais nada, preciso saber Quem aqui dá ração para o cachorro? Quem aqui alimenta com ração? Hoje em dia está muito na moda Tem muitas pessoas entrando no mundo da alimentação natural Alimentação caseira Montando a dieta do cão, né? Alimentando o seu cão com alimentação específica Fazendo a alimentação para o cão Quem alimenta com ração? Digita quatro, 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 quatro Para mim saber, quatro, quatro, quatro O papo vai ser mais específico para eles Para as pessoas que alimentam com ração Sobre alguns erros que as pessoas cometem Tá bom? Mais especificamente Ração independente de qual tipo de ração seja Tá bom? Vou explicar para vocês alguns erros Para vocês não cometerem Depois a gente faz, talvez à noite A gente faz uma outra live Para falar algumas dicas de erros comuns Na alimentação natural dos cães Beleza? Bora lá então Vamos ver aqui Beleza Primeiro ponto, gente Quando eu defino que eu vou fazer alimentação para o meu cão Com base em ração É muito importante que eu Forneça a ração para o meu cão E a ração Ela deve Ela deve ser fornecida pura Se eu escolhi esse tipo de alimentação Tá? Um dos primeiros quesitos Para a gente ter um cão Em casa Uma das primeiras habilidades necessárias Para se ter um cão E evitar Oferecer Evitar problemas de saúde Se você tem um cão em casa Se você quer ter um cão em casa E você não quer ter problemas de saúde com o seu cão Você não quer passar por sufoco Com o seu cão Primeiro ponto Se você escolheu fornecer a ração Dê apenas a ração Tá? Segundo ponto É imprescindível Que um cão Ele tenha regras a serem seguidas É imprescindível Que um cão Ele Tenha A sua obediência Em todos os lugares onde a gente vai Existem regras E o cão também precisa ter regras Então a gente tem que ser Muito criterioso Para definir Regras para o nosso cão Em casa E seguir Estas regras Para o nosso cão em casa Vocês estão entendendo ou não? E a alimentação É de longe A melhor maneira De eu criar regras Para o meu cão A alimentação É a melhor maneira Para criar Regras Para o meu cão Primeiro ponto É fornecer apenas a ração Segundo ponto É criar regras Na minha casa Então Fiz uma live essa semana Explicando sobre os três ambientes Necessários para um cão Existem três cômodos Três ambientes Que você precisa ter na sua casa E condicionar o seu cão Tá? Quem assistiu essa live? Quem assistiu a live sobre ambientes? Digita aí 5555 Se você não assistiu Assista Eu acho que ainda está disponível no canal Você Definir esses três ambientes Vai fazer com que seu cão Já comece a perceber Que existem algumas regras O lugar exato Para fazer cada coisa Definiu os ambientes Corretos para o seu cão? Beleza Definiu que a alimentação Vai ser a ração? Beleza Criou as regras? Ótimo Por quê? Porque a maior vantagem da ração É você minimizar Problemas de saúde No seguinte quesito Durante muito tempo Que eu atendia em clínica veterinária Quando eu atendia Pessoalmente Dentro da minha clínica Ou clínica de outras pessoas De longe gente Um dos maiores problemas Nos quais as pessoas chegavam na clínica Que as pessoas pagavam consulta De longe Um dos maiores problemas Que levava as pessoas Até a clínica Para pagar a consulta Era Cachorro vomitando Cachorro com diarreia Cachorro com problema de pele Cachorro com Problemas gástricos Era sempre isso gente Era sempre isso Problemas de pele Muitas vezes Alguns problemas de ouvido Alguns problemas na boca Tártaro dentário Muitos Problemas Problemas digestivos Animal que vomitava Comia e vomitava Animal que Com muita diarreia Fezes pastosas Fezes líquidas Fezes pegajosas Mais mucosas E todos esses problemas Eles estão diretamente relacionados A alimentação E agora eu dou A explicação Todos esses casos Desses problemas Na maior parte deles Para não dizer todos Para não dizer 100% Eu diria para vocês 99% Das vezes Esses casos Estavam relacionados A pessoas Que não davam Apenas a ração Muitas vezes Você compra Uma ração De boa qualidade Você vai lá Você vai comprar Uma ração De boa qualidade Compre Uma ração boa Paga caro Porque não custa Barato a ração E caro Caro No sentido Não somente No valor É caro a ração Não somente No valor Quanto custa A ração Mas no sentido De caro Porque o custo Benefício Dessa ração Acaba sendo alto Porque se você For comparar O custo Da ração Do seu cão O preço Do quilo E aí é uma conta Que poucas pessoas fazem Poucas pessoas param Para fazer O cálculo De Quanto custa O quilo Da ração E aí eu vou Dar uma dica De finanças Dica de finanças Pessoais Para vocês Que é o que Eu vejo que A grande parte Das pessoas Não tem a mínima Educação financeira Não tem a mínima Noção sobre finanças Sobre investimento Não tem a mínima Noção sobre isso Inclusive Coloca aqui embaixo Se você quer que eu faça Uma live Sobre finanças Investimento Para donos de cães Coloca aqui embaixo Eu quero uma live Sobre finanças Eu quero aprender A cuidar dinheiro Eu quero deixar De ser enganado Coloca aqui embaixo Maior parte das pessoas Não tem controle Sobre finanças Investimento Não domina o assunto E não aplica Não pratica isso No dia a dia Por isso Acaba passando Necessidade Passando aperto Na questão financeira Se você parar Para quando você for Ele é vendido A sacada A sacada Para ganhar dinheiro A sacada Para fazer dinheiro É Eu preciso Comprar Comprar barato E vender caro Simples Comprar barato E vender caro Essa é a lógica Do sistema Então o cara De 50 reais O quilo Da borracha Aqui Que de custo Para o cara Foi de 50 reais Uma situação Ilustre Para chegar Onde eu quero chegar Se você for olhar O custo Benefício Da ração Ou seja Quanto custa O quilo Da ração Que é o que Poucas pessoas Sabem Você vai começar A perceber Que A ração Que você compra Muitas vezes Ela custa Tão caro Quanto um quilo De picanha Um quilo De uma carne De primeira Você entendeu Se você for no mercado E tudo que você compra Tudo Tudo que você tem Na sua casa Para Para Pesar E ver Quanto Custa o quilo Compre um pacotinho De biscoito Aí você pega O pacotinho De biscoito Tem lá 400 gramas Então faz a conta Se 400 gramas Custa 10 reais Poxa Quanto custa O quilo Dessa bolacha Aí você vai chegar No preço do quilo E você vai ver Que vai ter Talvez O pacote de bolacha Com 800 gramas Com 950 gramas Que custa Muito mais barato Do que o pacote pequeno E a tendência é essa Quanto maior a embalagem Mais barato Sai o quilo Só que as pessoas Não sabem fazer essa conta E aí elas erram Na escolha Porque elas caem Nos gatilhos Do marketing Da indústria Querendo te vender Alguma coisa Então se você for analisar Quanto custa O quilo Da sua ração Você vai ver Que você está Equiparado A uma alimentação De ótima qualidade Se você for comprar Com o seu alimento Se for comprar Com o quilo do feijão Com o quilo do arroz Com o quilo da carne Com o quilo do frango Você vai ver Que você Cara Compensa Na teoria Na teoria Compensaria mais Eu comprar Um quilo de Comprar um frango Um frango inteiro Do que comprar Um saco de ração Comprar Dez frangos inteiros Do que um saco de ração Comprar Dez cartelas de ovos Do que um saco de ração Se você for parar Para você analisar Por que? Porque dentro das rações A maior parte delas Mesmo sendo as ótimas Qualidades As de melhor qualidade A maior parte das rações Elas tem conteúdo Com muita base Carboidrato Com muito carboidrato E os carboidratos Na sua maioria Os carboidratos Contidos nas rações Na sua maioria Eles incluem Componentes de origem Vegetal Não de origem animal E o cão Tem um organismo Que absorve mais Produtos de origem Animal Não vegetal Ou seja Quando eu compro Uma ração Com muito carboidrato Carboidrato de origem vegetal E eu dou para o meu cão Ou mesmo proteínas Tem muitas proteínas No mundo animal Que a gente fornece Para o cão O cão absorve Absorve Ele metaboliza Metaboliza É boa qualidade É boa qualidade Só que ele vai ter Uma conversão ótima Não Ele vai ter uma boa conversão Mas não conversão Ótima É diferente A absorção De nutrientes De um cão Que comer 50 gramas De ração E ele comer Um ovo De 50 gramas Se você der Um ovo Inteiro Com casca Para o cão Ele vai ter Uma conversão Alimentar Muito maior Do que Uma 50 gramas De ração Mas Arthur Você não falou Que a live Ia ser uma live Sobre ração Para dar dicas De erros Que as pessoas Cometem Sim Por isso Eu estou dizendo Que o custo Benefício Da ração Ele é alto Ou seja Você paga caro Na ração E aí você fica Misturando Coisas Na ração Perdendo O valor Daquela ração O grande Benefício Da ração É evitar Problemas Gástricos Intestinais De absorção Por que Porque a ração Ela está Ali está Tudo na ração Seja boa Ou seja ruim A ração Você só consegue Saber Se aquilo está Adequado Ou aquilo não Está adequado Para o seu cão Se aquela quantidade Se aquela composição Se aquele alimento Está adequado Para o seu cão Ou não está Adequado Para o seu cão Quando você fornece Exclusivamente aquilo Agora Se a gente tentar Complementar Aquele alimento Se a gente tentar Eu vou pegar a ração Eu vou colocar um ovo Vou pegar a ração Eu vou colocar uma carne Vou colocar uma carninha moída Vou colocar um arroz Vou colocar um não sei o que Você não está dando Apenas a ração Logo Você não vai ter O benefício da ração Porque muitas vezes Você está dando Mais proteína Do que deveria Ou menos proteína Do que deveria Ou mais carboidrato Do que deveria Ou menos carboidrato Do que deveria Você está dando Um componente Que pode Se tornar um componente alérgico Você pode Estar dando Um produto Que não tem Uma base Equilibrada No sentido de Composição E isso Na maioria dos casos É o que acaba Se tornando problemas A nossa tentativa De melhorar Leva o meu animal A ter os problemas De saúde Na maioria dos casos Que eu atendo As pessoas Ah, mas eu dou ração Eu vou trocar de ração Eu vou trocar Cara, cada vez que você troca O corpo do seu cão Ele demora Meses Para poder Aprender A lidar com aquilo Só que se você troca De ração Toda semana Cara Está errado O corpo do seu cão Nunca vai ter Uma boa imunidade O corpo do seu cão Nunca vai ter Uma boa microbiota Ele nunca vai Se adaptar Corretamente Para Absorver Aqueles nutrientes Ou seja Já é um nutriente Complexo Por se tratar De origem vegetal Tá Mas ele vai se adaptar Ele vai aprender Aquilo ali Só que se você Fica trocando Toda hora De marca De composição Você Acabou de Dificultar Para esse cão Associar Aquele monte De componente Que são Componentes Que foram Modificados Não é o componente Puro Você não chega Na ração Não tem lá Carne fresca Carne pura Na ração Não tem lá O carboidrato Fresco O trigo Não tem Aquele produto Que você comprou Na ração Ele foi beneficiado E para ele ser beneficiado A indústria Joga o jogo Do dinheiro E o dinheiro É sempre Pagar barato Pagar menos Para vender caro Ou seja O cara não vai comprar A melhor qualidade Do trigo disponível A melhor qualidade Da soja disponível A melhor qualidade Da carne disponível Não Eu vou comprar A carne mais barata A carne que sobrou Do abatedouro Que não sei o que Que eu vou negociar Porque no final das contas Eu vou triturar tudo Fazer vira pó Vou jogar na ração E vou bater Para fornecer Logo Ninguém está ali Se você pegar Uma concha Se você pegar Como é que eu vou dar Um exemplo Bobo para vocês Mas se eu jogar Vamos lá Vou fazer um exemplo Pega um saco Um saco de farinha de trigo Um saco de farinha de trigo Pega um saco Farinha branquinha de trigo Aqui 50 quilos de trigo Aí eu vou lá Pega uma xícara De pó de café E Jogo lá dentro Aí eu vou lá E mexo bem Cara Some Some o café Uma xícara De café Em 50 quilos De trigo Some Você nem vê Nem sabe que tem Café ali Ou seja Eu acabei de Baratear Ou diluir Algo Teoricamente ruim Em algo bom Qual a chance Você sabe disso Não sabe disso Então Então se você escolheu Fornecer Ração Dê a ração Pura e simplesmente Se aparecerem Consequências Na saúde do seu cão Devido àquela ração Aí você pode parar Para pensar e mudar Se você Eu quero dar Agora uma ração De melhor qualidade Aí você pode parar E mudar Estudar melhor Sobre qual a melhor Composição Qual a melhor Ração Para você fazer a troca Mas não ficar trocando Aleatoriamente Tem gente Que comete Esse grande erro De Qual a ração Que você dá Para esse cachorro Ah nem sei A pessoa não sabe Nem o nome Da ração Ah mas quanto você pagou Ah sei lá Acho que essa última Paguei 30 Ah aquela outra 50 O cara não sabe Não sabe quanto Paga na ração Do cachorro Não sabe o nome Da ração Do cachorro Ou pior Um dos erros Mais graves Que você pode cometer Além desse De ficar trocando A ração É Compre a ração Por quilo Compre a ração Na concha Ah dá 2 quilos De ração Dá 2 quilos E meio De ração Põe 1 quilo E 300 Dessa ração E pega mais 1 quilo E meio Daquela outra As pessoas comprarem A ração A granel A ração na concha A ração no quilo Cara não faça isso Não faça isso Mais uma das grandes causas De problema de saúde Dos cães Devido a alimentação Problema simples Que pode ser evitado Problema simples Que você não precisa Passar por isso De preferência Se você quer comprar a ração Compre a ração Na embalagem Do fabricante Saiu da fábrica Com aquela embalagem Tem lá a descrição A composição O saque O serviço de atendimento Ao consumidor Você tem a garantia Da fábrica Para você poder ligar Reivindicar Reclamar Ó tem caruncho Ó tem bichinho Tem larvinha Ó tá mofado Cara O problema não é seu O problema é do cara Entendeu? Você tem No Brasil A gente tem Sete dias de garantia Independente É independente Do porquê Do pra quê Sete dias de garantia Direito do consumidor Sete dias Acabou Chegou Abriu Olhou Colocou Cara Não tem Tá ruim Não tá adequado Cheiro ruim Só levar lá e devolver Coloquei Ah Entendeu? Igual vejo muita gente Ah cachorro não comeu Cara Não tem que comer Se você não quiser Se você quiser trocar Você vai lá e troca Direito do consumidor Entendeu? Então É Não compre na concha Porque Tá lá exposto Primeiro A ração tá fora da embalagem Tá lá exposta Então você não sabe O que passa lá Se passa rato Se passa barata Se fica aberto A coisa Se entra poeira Entendeu? Puts Aí tem Pode pegar umidade Um dia que caiu Que caiu no chão Muito Eu já vi vários lugares Gente eu trabalhei Em várias casas de ração Eu já trabalhei Em várias casas de ração E foi por isso Que eu sempre Dei graças Pra sair desses lugares E poder montar o meu negócio E trabalhar pra mim Porque Eu via muito disso Sempre que vai descarregar Um caminhão de ração Sempre que você tá descarregando Um caminhão de ração Acaba caindo Um caminhão Do Acaba caindo Um saco do Do caminhão Acaba rasgando um Que bate na quina Que bate no pallet Aí vai fazer o que? Vou jogar fora essa ração? Não Vai fazer o que? Abre o saco E joga na bomba Lá pra vender por quilo Joga lá E vende por quilo Você tá pagando E aí volta A conta do quilo Se você for ver O preço do quilo Na ração Por quilo É mais alto Do que o preço do quilo Na embalagem do fabricante Vocês sabiam disso? Se você for ver O preço que você paga No quilo da ração Ele é mais alto Do que o preço do quilo Quando você compra o saco Então ou seja Você paga caro Mais uma vez Mais uma vez Pagando caro Na ração Mais caro Ou seja Você já não pega 100% de qualidade Você já tem um custo alto E aí você vai optar Por pagar ainda mais caro E uma ração mais duvidosa Porque geralmente A ração que tá lá aberta Foi aberta como? Você não sabe Se foi aberta Porque estragou um pouquinho A parte de cima Pegou umidade O cara vai lá Tira Joga fora aquela ponta E joga o resto lá dentro Mas tá contaminado Tem fungo Tem bactéria Então não compre Por quilo Se você optar Por dar a ração É 100% a ração Se você optar Por fazer a alimentação natural Dê 100% a alimentação natural Mas misturar Técnicas Não dá pra mim fazer Um bolo de chocolate Seguindo a receita Ô galo Que isso aí galo Não dá pra você fazer Um bolo de chocolate Seguindo a receita Do bolo de baunilha Aí você quer fazer Aí você alimenta O seu cão com ração Mas eu vou colocar um ovo Aí eu vou alimentar a coisa Mas eu vou colocar uma coisa Até existem Até existem Dentro do Pra quem é meu aluno Pra quem já fez O meu curso de alimentação Até existem Alguns conceitos Aonde a gente consegue Introduzir Ingredientes naturais Na ração Tá Até existem Alguns critérios No entanto São critérios Que respeitam Uma proporção É uma proporção Muito pequena Da quantidade de ração Versus O quanto eu posso Colocar de ingredientes Com base natural Entendeu? Então eu tenho que escolher Quanto Qual Primeiro Se você O seu cão Tem que comer a ração pura Pra depois Que Ele está habituado Se alimentando 100% Daquele alimento Durante um bom tempo Aí eu até posso Fazer algumas considerações Para acrescentar Algum ingrediente Mas Existem Uma técnica Pra fazer isso E não do jeito Que as pessoas fazem Que é Ah Ele não come a ração seca Ele não come a ração pura E eu vou trocar de ração E troca uma E troca outra E troca outra Ou coloca ração E coloca mais não sei o que Ou seja Você já pagou o caro na ração Estragou a ração Colocando outra coisa Desbalanceou aquela ração E aí Aí o cachorro está com diarreia Puxa Mas o cachorro está com diarreia Mas não sei o que é Doutor Você não sabe o que é Você está misturando Colocando a receita Do bolo de chocolate No bolo de baunilha Como que você não sabe o que é Entendeu Como Eu estou falando isso aqui Assim É de coração Gente De coração Como veterinário Que trabalhava anos Dentro de clínica veterinária Eu via E salvei vários animais Apenas com isso Apenas com essa técnica E eu falo Isso aqui Era O meu primeiro curso Que eu criei Sei lá Acho que era 2013 2014 Primeiro curso Que eu criei Manual do Cão Super Saudável Eu vendia esta informação Eu vendia esta informação Era uma das bases Do meu método Lá em 2013 Nos meus primeiros cursos Que eu vendia Era isso Porque só isso Já mudava a vida E a saúde dos cães O cachorro que tinha coceira Parava de coçar O cachorro que tinha alergia Parava de ter O cachorro que sempre tinha otite Parava de ter O cachorro que tinha Muito tártaro Diminuía O cachorro que toda hora Estava com as fezes pastosas Fezes diarreicas Vomitando Parava Mas por que parou? Porque você simplesmente Passou A usar uma única receita Isso independente Independente Da ração que você dá Porque claro Que se você dá uma ração De boa qualidade O seu cão vai tender A comer A alimentação E ter mais saúde Porque ele melhora A conversão alimentar No entanto Existem também O erro Da quantidade de ração Que as pessoas Fornecem a ração Quando fornecem Quando fornecem Apenas a ração Quando escolhem a ração E dão apenas aquilo Ótimo Mas às vezes Elas não sabem Quanto de ração E aí elas dão Mais ração Do que precisam E aí A gente tem a tabelinha lá Para seguir No verso da embalagem Tem a tabelinha lá Quanto de ração Você precisa Fornecer para o cachorro Poucas pessoas Seguem aquela tabela Que já é uma base De parâmetro Para você Ter uma ideia De quanto de ração Vou dar para o meu cachorro Tem uma base lá Para você seguir Tá Poucas pessoas Já seguem isso Só que Aquilo é uma média Né É uma média Não é O que o seu cachorro precisa Porque A quantidade De alimentação Ela depende Da quantidade De atividade física A quantidade De alimento Que você necessita A quantidade De energia De proteína Depende De qual é O seu gasto De energia Seu gasto De proteína E aí Às vezes A gente Pessoas que passam Por momentos De escassez Na vida Momentos difíceis Quem já passou Fome Passou muita dificuldade Financeira Principalmente Tem pavor De passar fome Tem pavor De faltar Alguma coisa em casa E aí O pavor É tanto De passar fome De passar necessidade Que a pessoa Não quer nunca E isso pro cão Aí o que ela faz Ela Sempre coloca mais Sempre fornece Alimento a mais E o que que acontece Quando você come Alimento a mais Do que você precisa Doenças Problemas Por quê? Porque Todo alimento Tem a parte boa E tem a parte ruim Todo alimento Tem parte boa E tem toxinas Só que Seu corpo Saudável Rim Fígado Pulmão Coração Vai trabalhar Para eliminar Essa parte Das toxinas Essa é a função Principalmente no rim Do fígado Do intestino Eliminar Excretar Aquilo que está ruim De tudo isso Que você comeu Essa parte Que é boa Absorvi Já está funcionando Já está instalado No corpo Essa parte aqui É ruim Vou jogar fora Beleza? Beleza Manda fora Urina e fezes Só que Se você come Muito O que vai acontecer? Você acumula Essas toxinas O nosso corpo Ele é igual A bateria do celular Não tem como Você carregar O celular Ah vou carregar 110% A bateria do meu celular Não tem como É 100% É 100% Não tem como Você colocar 110% De carga Então se você Deixar o seu celular Na tomada 12 horas carregando Ele não vai carregar Mais Seu celular Não vai ficar Mais carregado Que o meu Que ficou Uma hora e meia Se as duas baterias Estão em 100% Cara Bateria é bateria 100% É 100% Não é porque O seu ficou Mais horas Que vai carregar Mais Não vai Não tem como O seu corpo É a mesma coisa Não é porque Você comeu Mais do que Eu Que você está Mais saudável Não tem como Você entende? Ah mas você comeu Um quilo e meio De comida Eu comi Só 500 gramas E aí? Quer dizer que você Está mais saudável Que eu Não Por quê? Porque a função Do alimento É suprir as necessidades Fisiológicas Se você Com pouco Já suprir as necessidades Tudo ótimo Qualquer Mais que você comeu É excesso Você precisa disso? Não, não preciso Então acabou Ah mas o estômago Está pedindo Cara Dane-se o estômago O seu corpo Não é só estômago O seu corpo A sua vida Não é A viver Com base Em oferecer Conforto para o estômago Não é isso Não é o estômago Que comanda a sua vida Apesar de ter pessoas Que deixam isso Deixam Ah meu estômago Está meio com fome Meu estômago é assim Cara, toma um copo De água gelada Toma um copão De água gelada Você vai ver se não passa Você entendeu? Não é o estômago Que comanda Você precisa disso Você está necessitando De alimento Você está necessitando De proteína De energia Ah, estou fraco Estou com anemia Não estou conseguindo levantar Tudo bem Você está precisando De energia Agora se você não está Você não tem que ter medo Ter receio Ah, aí vou passar fome Cara, você está Com fome Ou você está ansioso Por quê? Os mesmos cães Que eu vejo Que as pessoas falam assim Ah, mas ele Parece que ele está desesperado Ah, parece que ele quer Comer mais Ah, parece que ele está Pedindo comida Cara, lógico que ele vai Pedir comida Eu também quero Se eu ficar Num lugar Eu vou ficar o dia inteiro Querendo comer Fica lá Uma semana Num resort Lá, cara Fica o dia inteiro Comer Né? Porque você não tem o que fazer Agora Sai para passear Com o seu cachorro Cada vez que ele vem Pedir comida Sai para dar um rolê Com ele Passa meia hora Correndo no parque Passa meia hora Dando a volta No quarteirão Vê se ele vai Estar com apetite ainda Vai gastar energia Para você ver Se ele vai estar Com apetite ainda Ver se ele vai Querer ficar Procurando comida Não quer O que ele quer Ele gostaria De correr Atrás de uma lebre Gostaria de caçar Um bicho no mato É isso que ele queria Cavar um buraco É isso que ele queria Mas como não tem Eu vou fazer o que? Bom, já que não tem Uma lebre Para incorrer Aqui dentro do quintal Não tem um buraco Para me cavar Não tem um Um macaco Para me ficar latindo Na árvore Eu vou fazer o que? Vou pedir comida Vou fazer o que? Vou comer Tem gente que fala Dos prazeres da vida É comer Prazer da vida É comida Ou seja Você está treinando O seu psicológico E o seu estômago Para coisa errada O prazer da vida Tem que ser viver O prazer da vida Tem que ser ajudar pessoas O prazer da vida Tem que ser cumprir Sua missão aqui na terra Isso tem que ser O prazer da vida O prazer da vida É você acordar cedo Fazer uma live Dar uma aula Para as pessoas E depois receber depoimento positivo Pô Arthur Meu cachorro está melhor Meu cachorro está saudável Estou feliz Resolveu o problema de pele Parou de coçar Isso Tem que ser o prazer da vida E não A Comida Ou a satisfação De Ah eu comi mais Eu comi Você entendeu? Porque aí a gente passa E leva isso para o cão E aí Eu não vou dar mais saúde Ao contrário Você vai dar mais motivos Para ele não ter saúde Vocês entenderam? Pessoal Quem gostou da live Dita aí 10, 10, 10, 10, 10, 10 Pessoal Quem quer conhecer um pouco mais Do nosso trabalho Acesse o nosso site DicadoVeterinario.com DicadoVeterinario.com Tem nosso whatsapp Tem nosso site Está na bio Aqui de todas as redes sociais Tá bom? Lá dentro você pode contratar Nossa consultoria Para você ter um acesso direto a mim Bater papo Tirar dúvida Mandar foto Vídeo Dou todo o suporte para vocês Pelo whatsapp lá Tá? Ou você pode conhecer Os nossos Nossos treinamentos Os nossos cursos Você vai pagar 47 reais por mês Vai ter acesso a todos os cursos Inclusive nosso curso de alimentação Onde eu explico tudo passo a passo O nosso ebook Cara É tudo detalhado passo a passo Para você entender Todo esse conceito Tudo por trás disso Todos os métodos Como calcular a quantidade de ração Como calcular a quantidade de atividade física do meu cão Como ensinar meu cachorro a passear Como ensinar comandos básicos Como definir os ambientes da minha casa Cara Você vai aprender tudo Dentro do nosso passo a passo lá Detalhadamente Tá bom? Grande abraço a todos Obrigado pela participação Pelo apoio Quem não está disposto A vir para o nosso lado Pago Quem não está disposto A colaborar Com o nosso projeto A apoiar o meu trabalho Você pode continuar Assistindo nossos vídeos gratuitos São mais de 3 mil vídeos gratuitos Nas nossas redes sociais Todo dia live 7 da manhã 7 da noite 7 da manhã 7 da noite Beleza? Grande abraço a todos Quem puder compartilhar Vocês ajudam demais Tá bom? Ao meu trabalho Quando vocês dão seus likes Suas curtidas Seus compartilhamentos Vocês ajudam demais O meu trabalho Gratidão Tá? Valeu pessoal A gente alterna As redes sociais Então é bom que vocês sigam A gente nas redes sociais Porque as vezes Eu faço live em uma E não faço live na outra Então segue lá